Salve! Salve! Monegão, manda aqui um salve aqui pra lá. Eu quero 10 e 200. Salve! Nossa, você tem que jogar um pó agora. Tira esse pra ver. O que? 230. É muito engraçado, mano. Vou deixar meu cabelo crescer, vou ficar no meu sabão. N7,5. Esse aqui do Demario, prende o Demario, né? 4,5. Fez 1,5, Demario. Depois que eu comprei quase a loja. Esse aqui o Demario que vai pagar, hein? Vou marcar o Demario. Salve de fome aí, meus teletrax.